É óbvio, porque nenhuma fome é só natural. Nenhuma fome. Toda fome, principalmente as fomes dos anos 20 e dos anos 30, sempre teve influência direta humana. Uma fome, sabe por quê? O camponês sempre tinha reserva, cara. É isso que eu ia falar. Ele se vira. Ele se vira. Ele já produz sabendo que pode haver um período de fome na próxima safra. Então ele deixa guardado. Só que na União Soviética não era possível deixar guardado. Você era obrigado a entregar o que você tinha e o que você não tinha. Senão eles tomavam sua casa, matavam sua família, prendiam, te mandavam para campo de concentração. Era todo tipo de brutalidade possível e imaginável que acontecia na União Soviética. É isso que a galera precisa entender. Então foi uma fome exacerbada à décima potência. Pela influência da governabilidade imposta em cima deles. Imposta em cima deles. Então é isso. Em toda a União Soviética existem estimativas que dizem que de 6 a 10 milhões de pessoas morreram. Aí a galera fala assim, sabe o quê? Mas conta aquela situação que... Eu ouvia muito isso, né? Mas vocês chegavam a ouvir tipo assim. Ah, comunista come criancinha. Vocês já chegaram a ouvir essa máxima, não? É que vocês são muito bebezinhos. Mas... Não, realmente, né? Tem carinhas fofas ali, não é só. São bebezinhos, são bebezinhos. Mas era uma máxima, principalmente na década de 60. Que é mentira, né? Não, pior que eu nasci na década de 60. Agora que eu me liguei. Eu nasci em 69. Caramba, cara. 69? Os últimos dias ali da década de 60. Eu nasci em 18 de dezembro de 69. Tô... Eu nasci na década de 60. Caramba, cara. Você... É raiz, hein? Raiz. É raiz. É raiz. O comunista come criancinha. E da onde surgiu essa massa? Não, e não só que comunista come criancinha. Você ouvia naquela época. Por quê? Ricardo, a gente tá falando Guerra Fria, cara. Anos 70. 60 até 1990. Nessa época, tudo podia ser jogado na propaganda anticomunista. É. Dizer que o comunista come a criancinha naquela época? Não. Isso é propaganda ocidental anticomunista. Você tem como provar isso? Não. Não tem como. Então, é mentira, tá? Não tem como provar isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas hoje, hoje ainda dizem isso, cara. Então, vamos lá. Naquela época... Uhum. Sabe o que eu tô falando de 60, 70? Uhum. Não tinha acesso a essa informação? Não tinha acesso. Não tinha. O ponto é... Ou seja, vazou. Era desacreditado, cara. Porque, assim, alguém viu. Alguém relatou, como a gente tá falando. Imigrantes. Imigrantes. Jornalistas. Os avós contavam pros... Olha, eu comi o seu tio. É, cara. Eu tava com fome, eu comi o seu tio. É. É verdade. É, comi, comi. É. E aí? Porque agora conta o que é real. Esse lance que você falou é importante, porque todos esses relatos de jornalistas, a gente tem, inclusive na Netflix, a galera pode assistir depois. Bem legal. A Sombra de Stalin. Top demais. A Sombra de Stalin. É. Conta o relato pra galera ver. A Sombra de Stalin. Depois de botar a Sombra de Stalin, põe o... O... É Império AD, né? Impérios AD. Impérios AD. E depois põe o... Brasão de Armas. Isso. Pra galera ver. Mas vamos ver aí. Vai. Então, esse filme A Sombra de Stalin conta a história de um jornalista chamado Gareth Jones, um galês. Olha aí, ó. A Sombra de Stalin. Isso aí. Ele é do país de Gales. País de Gales ou Escócia, enfim. Cara, é engraçado que todo mundo quando fala da Rússia, você lembra de uns caras assim, né? Sim, sim. Tudo carrancudo, né? Tudo carrancudo, olhando feio. Porque é só de olhar pro cara, você dá medo. É. Você fala assim, eu vou tomar choque e vão me jogar no gelo. Exato. Tipo, tudo doido, suicida, né? De cara, meio de morrer pela mãe racha. Tudo essa coisa meio de... Porque é isso. A autocracia, a brutalidade sempre fez parte do povo russo mesmo. Isso é um fato. Então, nesse relato, o Gareth Jones, o jornalista, é esse de óculos aí. Tá. Esse aí, cara, é o seguinte. Ele sai, então, lá do país de Gales e vai pra União Soviética justamente tentar documentar esses relatos de imigrantes que começam a chegar no Ocidente dizendo que tava havendo fome generalizada. Então, ele vai e ele próprio passa fome. Ele vê crianças comendo crianças, pais comendo filhos. A gente tá falando de um jornalista. Mas calma que a gente não vai chegar na parte mais... Que ele viu a... E ele fala em que situação? Sim, ele diz na situação normal, do dia a dia. Tipo, mas... Ele tá numa casa, ele chega em uma cabana, em um barraco lá no interior da Ucrânia e simplesmente vê um bando de crianças comendo uma outra criança que tinha morrido. E oferece pra ele. Ó, quer um dedinho aqui? É, e foi isso mesmo. Um dedinho? É, e ele come um pedacinho, cara. Ele come um... E ele não sabe, ele acha que é uma carne de algum animal. É depois que ele se liga. Depois que ele vai ver, peraí. Aí que ele começa a ouvir as crianças conversando entre si. Aí ele fala, mas essa carne aqui é de quem? É de algum animal? Aí as crianças, um, começam a olhar pro outro assim. Aí ele pede pra ver quem era. Era uma criança morta. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.